...das pessoas todas. Corona! 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 Deu corona! Deu corona! Mônica, eu acho que está congelando. Mesma coisa. Não, não é. É o que é? É sim, é sim. Estamos nós aqui de novo. Gente, quem tiver com microfone, por favor, desligue. Olha, eu vou colocar agora no chat. Deixa, porque aí a gente está ouvindo. Esse é o link certo? Só isso? Não tem nada. Se alguém subir de alguém para passar o link, agora as pessoas que estão na sala não precisem mais. Isso está bom. Será que eu vou colocar no 4G para ver? Será que é porque espelhou? Claro que não. Claro que não. Ai, gente. Mas é porque eu queria saber se amanhã à noite você vai comprar valé, Ricks. Não. Então avisa ela. Então pode fazer nhoque se ela quiser. Nhoque é bom. Nhoque é bom. Pode dar os endereços para entregar o nhoque aí, gente. Entregar o nhoque para o dia da fortuna, hein? Qual será o molho, hein? O molho do nhoque? Molho Fung. Molho Fung é ótimo. Aí, Shazam, Fung serve? Fung está ótimo, excelente. Olá, Telo. Olá, Telo. Tudo bem? Tudo bom. Essa do nhoque foi ótimo. É. Oi, Telo. Oi, Telo. Oi, Telo. Está bom, querido? Tudo bem? Quanto tempo. Oi. É verdade. Oi. Você está aí, Telo. Alô. Tudo bom? Cadê você? Deixa eu te ver. Eu aqui. Eu estou com um iPhone. Só aparece de quatro em quatro. Tem que ir passando. Aparece por quê? É. O que fazem com que esse acordo seja... Acorda o que cuidar do meu, Marcelo? Agora, nós vamos falar de protestos lá nos Estados Unidos, daqui a pouco ouvi. A Sandra, protestos antiracistas do grupo... Alguém voltou para a Globo. O outro voltou para... 540, aí. 540, aí. Mônica, desliga o som de todo mundo. Sim, 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 sim. O Daniel deve estar ouvindo a gente aí. Parece que ainda tem gente na outra sala. É, é. Acho impossível que a outra sala encerrou a reunião. Agora tem 139, Ana. Ainda tem gente na outra sala. É, eu vou avisar que é o Daniel... É, pessoal. Tem muita gente na outra sala ainda. A gente só foi avisado agora. Você me chama, Ana. Essa é a sala certa? Essa é a sala certa. Ótimo. Poxa, mas que azar hoje. Primeira vez que acontece. Aqui é a sala do nhoque. É a sala do nhoque. Quer dizer, é a sala certa dependendo para quê. Carla, já entrei. Já entrei. E eu estou mandando para algumas pessoas que não receberam o link. Já entrei. Rosane, Lia... Obrigada. A Nazaré conseguiu. Oi, Rosane. Oi, Dessa. Tudo bom? Tudo bem, Rosane. Oi, Otela. Tudo bom? Tá bom, querido. Oi, Chane. Boa noite a todos. Como vai, Rosane? Tudo bom? Tudo bem. Então, que horas são? Pois é. Eu acho que a gente já podia ir começando, porque nós já estamos com 141 pessoas e nós já estamos quase em 9 e meia. Primeiro lugar, primeiramente, eu vou dar boa noite a todos. Vou pedir para todos fecharem seus microfones. e vamos dar início, né? Então, eu queria primeiro pedir desculpas a todos pelo imprevisto. É a primeira vez que isso nos acontece aqui nesse ano de eventos, mas tem sempre uma primeira vez mesmo, né? Então, mas acho que estamos conseguindo resolver, né? O Daniel está lá e deve estar entrando na outra sala também para enviar para as pessoas e também por e-mail o novo link. Bom, então, boa noite a todos. Hoje nós vamos ter o nosso evento aqui para falar sobre valiant e o trabalho em grupos. Temos dois convidados muito especiais. Temos a Carla Pena, que é psicanalista do Circo Psicanalístico do Rio de Janeiro, membro efetivo do Grupo Analytic Society International e autora dos livros Inconsciente Social e The Crowd, Reflections from Psychoanalysis and Group Analysis. Então, queremos dar as boas-vindas para a Carla, que é a nossa convidada e que já esteve na nossa casa outras vezes, né? Então, que nós temos muito prazer de recebê-la. Obrigada. E o outro palestrante é Prata da Casa, é o Luiz Fernando Shazam, membro da SBPRJ, que trabalha como professor de saúde mental e psicologia médica da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ e também é presidente da Associação Brasileira de Valente, que ele estava agora mesmo falando para a gente e que ele explicará melhor que está começando as atividades. Então, eu gostaria ainda de dizer para todo mundo que a Sociedade Brasileira de Psicanálise tem podido franquear essas atividades científicas num ano difícil como esse que nós estamos passando. Então, tem sido do nosso interesse que as reuniões sejam abertas a todas as pessoas. Ainda teremos mais algumas franqueadas que todos poderão participar. Próximamente, nós vamos ter duas reuniões na quinta que vem... Me deixa aí! Oi? O que houve? Quinta que vem vamos ter uma atividade sobre o caso Dora, vamos conversar sobre histeria. E na semana seguinte, vamos continuar a conversar sobre histeria, falando da histeria nas relações contemporâneas, através do filme Closer. É um filme... Aliás, o nome do filme é Closer, Perto Demais. Mas, voltando ao dia de hoje, eu queria passar a palavra agora, em primeiro lugar, para a nossa convidada de fora, que é a Carla Pena. De fora só porque é de outra sociedade, porque mora no nosso coração. Então, é de dentro também. Então, Carla, por favor. Sim, obrigada, Mônica. Até porque a minha história com a Sociedade Brasileira de Psicanálise é longa, né? Com tantos amigos e analistas e supervisores, todos da Pratas da Casa, né? Eu estou muito satisfeita com o convite. Eu agradeço a Mônica, a Guiara, a Ângela Moura, o Luiz Fernando Chazan pelo convite, a Ana Maria Sabrosa, né? Que nós já nos conhecemos, vamos dizer assim, desde crianças, né, Ana Maria? Enfim, é um prazer falar de grupos Ballet, numa sociedade que é o berço da psicologia médica e nas figuras do Danilo Perestrelo, com a medicina da pessoa, Abraham Exerman e o meu querido Júlio de Mello Filho e tantos outros colegas e mestres que eu estou vendo hoje aqui e que não estão presentes, mas pessoas que fizeram parte da minha trajetória profissional há muito tempo, né? Agradeço bastante ao Chazan, né, por ter me chamado para fazer essa dobradinha, né? Eu gostaria de agradecer também a colega Raluca Soriano, que assumiu dentro do Welcome Trust o trabalho que André Reinal fazia sobre os arquivos Ballet. Então, a Raluca, ela mora em Londres, mas ela fez a formação no Círculo Psicanalítico. Então, ela tem um conhecimento da história do Ballet, dos livros do Ballet, das coisas que ele escreveu, das cartas, que é um acervo maravilhoso e que, por sermos amigas, eu tenho a possibilidade de ter esse contato. Então, muito do que eu estou trazendo para vocês é fruto do trabalho da Raluca, que certamente a gente nos assistirá. Eu gostaria também de... Tônia Bianco, poderia, por favor. Então, obrigada, vamos começar. Ballet nasceu em 1896. Ele era filho e neto de médicos. O seu pai, embora fosse um excelente clínico geral, ele parecia, aos olhos de Ballet, ser uma pessoa de pouca ambição científica e um pouco desapontado com a profissão. Em 1918, para descontentamento do pai, o Ballet alterou o nome judaico, né? Trocando pelo número, o nome húngaro, Michael Ballet, que era uma prática comum ao processo de assimilação judaica em tempos de nacionalismo crescente na Europa. O Ballet era um aluno brilhante, ele era um grande desportista e formou-se em medicina em 18, mas antes de se formar, ele esteve na guerra. Ele lutou nos frontos da Rússia e na Itália e ele feriu o polegar. Ele ficou com um certo defeito na mão e aí foi dispensado do exército. A primeira esposa era Alice Ballet, que era sobrinha de Vilma Kovacs, que era uma psicanalista muito influente no contexto da Hungria e ela era uma grande colaboradora do Sandor Ferenc. Não é possível falar da história de Ballet na Hungria sem falar no Ferenc, mas eu vou tentar focar mais no Ballet, tá? Então, através da Alice, em 1919, ele leu Totem e Dabu e se interessou pela psicanálise. Em 21, quando ele já era casado com a Alice e a situação política na Hungria estava instável, ele foi para a Berlim para fazer treinamento, ele foi fazer análise com o Hans Sacks e supervisão com o Eichmann. A Policlínica de Berlim era dirigida por Zimmel, Ellington e Abram e havia sido criada um pouco antes da chegada de Ballet e, assim, dessa forma, o Ballet foi um dos primeiros a testar o sistema de formação oficial da IPA, porque havia uma série de diferentes modelos, né? E o modelo de Berlim foi o modelo escolhido pela IPA. Ele achou esse modelo um pouco rígido, era bastante diferente do que acontecia na Hungria. Já em 1922 e 1923, essa é uma coisa que eu gostei muito de saber, após ele obter o doutorado dele em Química, ele tinha milhares de doutorados e graduações, ele era realmente brilhante, né? Ele tratou, num hospital chamado Charité, pacientes psicosomáticos, sendo, então, o primeiro a tratar pacientes com asma, obesidade, úlcera péptica e doenças orgânicas. Mas ele não estava satisfeito com a análise com o Sacks e resolveu voltar com a Alice para Budapeste. E, em 1924, ele retoma a análise em conferência. Nessa época, ele já havia começado a escrever alguns artigos e retomou o trabalho com medicina psicosomática, dessa vez no Departamento de Gastroenterologia, no Hospital Universitário. Contanto, ele já estava trabalhando em psicanálise e havia uma série de dificuldades para ele poder realizar esse trabalho. Então, ele acabou suspendendo. Nesse momento, ele se tornou membro da Sociedade Húngara de Psicanálise, sendo um dos fundadores da influente Policlínica Psicanalítica. A Policlínica de Budapeste, ela recebia mais pacientes, atendia mais pacientes do que a Policlínica de Viena e de Berlim, juntas. Em 1931, ele participou da formação do Abulatório de Psicanálise. Esse trabalho era mantido por subsídios privados e funcionava numa casa, quer dizer, o marido da Vilma Kovacs, o Frederik Kovacs, era um arquiteto abastado. Então, ele construiu um prédio onde funcionava no primeiro andar a Policlínica e também a sede da Sociedade Húngara. E eles moravam no quarto andar, Balinti e Alice. Então, as atividades da sociedade eram extremamente pluridisciplinares. eram frequentadas por artistas, literatos, intelectuais de toda sorte. Analistas experientes apresentavam palestras seguidas por discussões e debates psicanalíticos. Nesses debates, a questão da contratransferência era muito privilegiada. A sociedade húngara privilegiava muito a investigação da contratransferência. Eles davam um valor muito grande, que era alguma coisa que não era tão comum nas outras sociedades de psicanálise, ali na época de final dos anos 20, início dos anos 30. Foi também nesse contexto que surgiram determinadas particularidades do sistema de formação húngaro que o Balinti, de alguma maneira, levou para o trabalho Balinti. Por quê? Um analista começava a sua formação com um analista de data. Mas ele, o seu primeiro caso de atendimento, a supervisão era feita pelo analista desse candidato. Então, era um modelo completamente diferente. Aqui, alguns lacanianos aqui, a gente sabe que atendem o analista também da supervisão. Então, isso deve ser algum resquício, provavelmente, desse modelo de formação que predominava na sociedade húngara. O Balinti era considerado por Jacobi um membro da esquerda freudiana. O Balinti, junto com o Fennec, se interessava bastante pelo desenvolvimento sexual individual, mas também prestava bastante atenção a questões do desenvolvimento das relações humanas. Nesse sentido, o Balinti, assim como outros pioneiros do trabalho com grupos, valorizavam perspectivas intersubjetivas e a relação com o indivíduo e o contexto social. E, desde então, eles também consideravam tanto o adoecimento psíquico, quanto o adoecimento físico, como algo dentro de uma perspectiva biopsicossocial. Os artigos de Balinti, na década de 30, Luz Cláudio Figueiredo fez uma investigação sobre isso. Já falavam muito de casos, do que hoje a gente chama de pacientes difíceis. Pacientes borderline, pacientes difíceis. Então, isso é uma característica bastante interessante. Desde 1932, infelizmente, a Hungria passava por um governo de extrema direita, pró-hitlerista, e a partir de 1937, as reuniões da sociedade de psicanálise eram visitadas por policiais à paisana, que frequentavam, então, as atividades. O Balinti se reunia às sextas-feiras, ele organizava seminários com clínicos gerais para discutir casos e estudar possibilidades terapêuticas dos atendimentos. Ele conta que esses policiais à paisana, às vezes, terminavam a reunião e iam esclarecer dúvidas ou pedir conselhos para os médicos presentes. O que eu faço com esse problema ou com aquele outro problema? Imagina, é uma coisa muito incrível isso, eu acho. Eu vou ler para vocês uma entrevista que o Balinti deu um pouco antes de morrer, em 1970, que resumia mais ou menos como ele pensava o grupo Balinti na década de 30, antes de se mudar para a Inglaterra. É muito interessante o modelo que ele fala. Ele diz assim, Decidi usar minha experiência com o sistema húngaro de supervisão e propor um treinamento em psicoterapia, baseado principalmente no estudo atento, por meio de métodos grupais da contratransferência dos pacientes. Para ser capaz de examiná-la em detalhes, tive que criar condições nas quais pudesse ser exposta da forma mais livre possível. Para tanto, não tolerei o uso de qualquer nota escrita nas apresentações de caso. O participante tinha que expor livremente sobre sua experiência com o cliente, de uma forma que lembrava a associação livre, permitindo todo tipo de distorções subjetivas, omissões, contradições, interpolações subsequentes. Usei esse relatório, como é usado no sistema de supervisão húngaro, como algo similar ao texto manifesto no sonho. E tentei inferir daí os fatores dinâmicos na relação cliente-médico que o modela. Então ele usa uma ideia de sonho para pensar esse relato desses casos. Tanto os pensamentos secundários do relator, quanto as críticas e comentários do grupo, eram tratados como uma variedade da associação livre. A prova real da correção ou incorreção da reconstrução do que acontecia entre médico e o cliente em uma entrevista era a entrevista subsequente. Da mesma forma que a prova da interpretação de um sonho é o sonho subsequente. Assim, já na década de 30, a metodologia dos grupos Ballet começava a se delinear. Assim como as ideias sobre a medicina da pessoa começavam a ganhar forma. E sendo desenvolvidas depois no livro de 57, O Médico, Seu Paciente e a Doença. Nessa direção é muito interessante porque o Ferenc, num artigo que não foi publicado em inglês, mas só em alemão e em francês, falou uma coisa muito interessante sobre a relação, o aspecto psicológico da prática médica. Ele diz, a personalidade do médico tem muitas vezes um efeito maior no paciente do que o remédio receitado. Então isso é Ferenc, em 1932 mais ou menos. Então a gente pode inferir um pouco da questão da transferência na relação médico-paciente, mas também a ideia do Ballet do médico como um remédio. Em 1939, por conta do nazismo, o Ballet era judeu, ele mudou-se para a Inglaterra e se estabeleceu inicialmente em Manchester, onde Alice faleceu subitamente. Lá ele trabalhou como psiquiatra e também em centros de orientação infantil, diplomando-se ainda em psicologia. Em 1945, para fugir dos nazistas, os pais cometeram suicídio. No mesmo ano, ele mudou-se para Londres. Durante a Segunda Guerra Mundial, a sociedade britânica de psicanálise, sob o comando de Glover, mas ainda muito influenciada por Ernest Jones, resistia em aceitarem seus quadros analistas que haviam se refugiado da Inglaterra. Então, as pessoas chegavam na Inglaterra, mas elas não iam direto para Londres. Elas eram alocadas em Manchester, em Axis, como foi o Fuchs. Então, analistas que eram pessoas que já tinham uma grande prática, ficavam mais ou menos numa espécie de quarentena, trabalhando em pequenas cidades até que eles pudessem ir para Londres. Então, o Ballent ficou seis anos em Manchester até poder ir para Londres. Na sociedade britânica de psicanálise, ele era alinhado com o grupo dos independentes. Mesmo assim, o percurso, a trajetória do Ballent era singular. Isso é uma característica que marca o trabalho dele, porque o trabalho dele era absolutamente singular. Quando você vai analisar o trabalho do Ballent com o trabalho da Tavistock, ou com o trabalho da Group Analysis, que foram trabalhos que surgiram. Na mesma época que o trabalho de Ballent, logo depois da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra e logo depois, o trabalho do Ballent tem uma marca bastante diferente do trabalho dos outros colegas. Tanto o Gurfinkel e o Soriano, eles acham que a posição do Ballent tem uma característica bilíngue ou mesmo trilíngue, porque é marcada pela tradição húngara, é marcada pela tradição inglesa, mas também é marcada pela posição dele como médico. Mas depois da guerra, as condições para o trabalho de grupo eram completamente favoráveis. Os trabalhos realizados por Rickman e Bion, Fuchs, Tom Mann e outros no hospital de Northfield permitiram que na Tavistock fosse criado, com uma verba da Fundação Ford, o Tavistock Institute of Human Relations. E em 1952, a Grupo Analytic Society foi fundada. Assim, após a Segunda Guerra Mundial, por conta dos experimentos nesse hospital com grupos, começou-se a desenvolver uma psicanálise um pouco mais voltada para o contexto social, a grupo análise, a psiquiatria social, as comunidades terapêuticas surgiram também no hospital de Northfield, a partir do Tom Mann e logo depois a partir de Maxwell Jones. Então, foi nesse ambiente, nesse caldo, nesse ambiente propício que o Bion pôde começar a trabalhar um pouco mais com grupos. Então, em 1947, o Tavistock Institute foi fundado em 1946. Em 1947, o Bion se torna cidadão inglês e junta, entra para a Traves. Tavistock, né? Mantendo um estreito contato com John Rickman, que era uma figura extremamente importante, tanto na psicanálise quanto no desenvolvimento do trabalho com grupos. Tom Mann, que foi esse fundador, criador, né? Na verdade, a ideia da comunidade terapêutica é uma ideia de Rickman e Bion no exército na Segunda Guerra Mundial. Mas ela foi colocada em prática por Tom Mann no hospital de Northfield e só depois que Maxwell Jones começou a trabalhar com as comunidades terapêuticas. E John Sutherland, que havia sido paciente do... Agora me fugiu, perdão. E John Sutherland, que era uma pessoa bastante importante. Ele havia sido paciente do... Oh, meu Deus, do analista de Edimburgo. Vocês vão lembrar o nome. Esqueci o nome agora, perdão. Em 48, foi criada a... Fairbair. Exato, Fairbair. Perdão, muito obrigada. Ele era paciente de Fairbair. E Fairbair também foi muito importante as ideias de Fairbair, tá? Nessa época. Em 48, foi criado a... O... National Health System. Quer dizer, que é a partir do sistema de bem-estar social da Inglaterra, trabalhista, a medicina foi permitida para todas as pessoas. Então, isso criou uma grande transformação na Tavistock. E foi justamente nesse momento em que a medicina pôde entrar, né? Todos, mais ou menos como o SUS, né? O NHS é uma espécie de SUS nosso, né? Claro que com bastante diferenças, né? Todos têm direito a uma medicina de qualidade. O Ballin te pôde, finalmente, então, encontrar um ambiente propício para desenvolver o trabalho com os grupos Ballins, né? E isso refletiu um momento em que os médicos estavam ainda muito traumatizados da Segunda Guerra Mundial, mas que o Hans Torner, que conhecido da Sociedade Brasileira de Psicanálise, esteve aqui muitas vezes, né? No Brasil, foi analista da doutora Rosa, Beatriz, que o Hans Torner, ele fez uma pesquisa que a grande fonte de... Se na Primeira Guerra Mundial, os pacientes sofriam daqueles tremores que se chamam de shell shocks, os pacientes da Segunda Guerra Mundial tinham padecimentos de ordem psicosomática, como enurese noturna, uma série de problemas gástricos. Então, todo o sistema médico teve que também se adaptar para poder cuidar desses pacientes na Segunda Guerra Mundial, porque na Primeira Guerra Mundial, eles foram muito abandonados. Então, o nível de suicídio, de alcoolismo foi muito grande. Então, eles não quiseram repetir isso na Segunda Guerra. Então, esse foi um momento propício para o Ballin te começar a trabalhar, tá? Também, o que aconteceu é que o Bion estava na Tavistock nesse momento. E o Bion foi muito importante na planificação desses projetos de 1945 a 1948, que visavam justamente usar a psicanálise e a psiquiatria para compreender o contexto social. Esse tipo de diretriz que a Tavistock assumiu, estava em consonância com muitas ideias de Budapeste. Então, quando a gente vê o trabalho de Ballin, a gente vê tanto essa herança da psicanálise húngara, da epistemologia e da metodologia húngara, mas também a gente pode observar que esse projeto foi interrompido pelo totalitarismo e pelo antissemitismo da década de 30. Havia sido interrompido. Mas ele pôde florescer no pós-guerra, onde os ideais democráticos eram bastante importantes. Então, o Ballin te ficou na Tavistock de 1948 a 1961, quando ele se aposentou. E foi trabalhar na universidade. Em 1949, ele conheceu a terceira mulher, a Enid, que tinha ido buscar a Tavistock para ter orientações por um trabalho que ela avisava auxiliar assistentes sociais na condução de seus trabalhos com casais que tinham problemas conjugados. O Ballin te organizou também, porque nessa época haviam várias experiências de grupos acontecendo na Tavistock, ainda sobre a orientação do Bion. Então, o primeiro trabalho de Ballin foi com o Henry Dix, que era um psiquiatra muito importante, um dos psiquiatras que atenderam nazistas que fugiram, que atenderam ou não, que quiseram examinar a personalidade de nazistas que escaparam para a Inglaterra. Então, tem todo um trabalho em cima da personalidade nazista. E ele fez esse primeiro trabalho com o Ballin. E aí o Ballin, a partir daí, começou a desenvolver os seminários de pesquisas com treinamento. Como a gente sabe, o Ballin queria criar condições de realizar uma psicoterapia para clínicos gerais, visando iluminar os obstáculos que eles encontravam em suas relações com os pacientes e ampliar a compreensão dos problemas emocionais que os médicos encontravam na prática cotidiana. Então, ele baseava-se no sistema húngaro de supervisão. O treinamento procurava ampliar, através do método grupal, a análise da contratransferência via associação livre. Visava analisar a maneira pela qual o médico utilizava sua personalidade, suas convicções, padrões de relação e emoções, enfim, sua função apostólica no atendimento dos pacientes. Os grupos Ballin transformaram-se, então, numa prática com grupos completamente independente, tanto das tradições da Tavistock, quanto da grupa análise. Como pensador independente, o Ballin estava atento à comunicação de afetos inconscientes e aspectos envolvidos na zona da falha básica. Envolvidos na relação médico-paciente e na ideia do médico como remédio. A regressão era importante e a transferência em várias dimensões. Na dimensão privada, pública, multipessoal e grupal eram investigados. Assim como as resistências e a contratransferência. Então, agora eu vou dar uma pequena contribuição do que eu imagino que foi importante do Ballin, para poder passar para o Shazam. Então, o Ballin criou tanto um campo quanto um continente para a difícil tarefa de escutar, compreender o sofrimento humano, tanto do ponto de vista do médico quanto do paciente, usando esta compreensão de forma a propiciar um efeito terapêutico. Ballin propiciou em seus grupos um espaço onde uma possível situação traumática proveniente da confusão de línguas entre o paciente e o médico pôde ser discutida e evitada, aproximando as duplas, tanto no sofrimento quanto no tratamento. Os grupos Ballin permitiram ainda que, através do diálogo, do contato com o inconsciente e com a contratransferência, os médicos pudessem gradualmente abdicar da onipotência médica, assumindo o não saber e a coragem da própria estupidez, como Ballin dizia. Os grupos Ballin tratam, via discussão e investigação da contratransferência, de angústias inomináveis e defesas muito primitivas encontradas e depositadas na relação médico-paciente, mas também na relação profissional de saúde médico e nas organizações médicas. Nesse sentido, o Ballin descreveu o médico-paciente e sua doença, na mesma época que uma psicanalista, Isabel Menzi Eslip, desenvolveu um trabalho que todo mundo que trabalha nessa área de psicologia médica deve ler, que é um trabalho que ela fez com enfermeiras de um hospital. Depois eu posso dar referência. Mas justamente para investigar que o grande número de abandono de enfermeiras no tratamento, no treinamento, estava relacionada com dificuldades de relação com essas angústias muito primitivas e com as defesas muito rígidas que eram criadas nessa relação. A partir dessa ideia, a clínica Tavis desenvolveu todo um paradigma que é utilizado até hoje para tratar de conflitos e dificuldades em instituições e organizações. E que a gente pode se beneficiar muito desse paradigma, que é muito pouco conhecido no Brasil, para trabalhar com instituições médicas. Ao explorar as formas de sofrimento psíquico, muitas vezes inconscientes, encenadas no campo terapêutico, é possível conter defesas recorrentes encontradas em processos, tais como a dissolução da responsabilidade, conluio no anonimato e perpetuação da relação médico-aluno descritas por valid. Então a gente pode pensar que, como defesa contra essas angústias, são justamente defesas que o médico encontra para lidar com essas angústias. que são basicamente o contato com o profundo sofrimento. E que o grupo Balint permite que você possa compartilhar isso com o outro. O Balint morreu em 70, teve uma vida muito importante, que a gente, de alguma maneira, resgatou a relação com o pai. Existe uma federação Balint em todo o mundo. Em 65, Balint veio ao Brasil, a convite de Danilo Perestrilo e Abram Ekserman. E hoje nós temos uma sociedade Balint, recém-formada, e que o Shazam vai poder falar um pouco mais. Para terminar, eu diria que, durante a pandemia de Covid-19, a figura do médico e do profissional de saúde tem sido muito mais valorizada. Mas também o sofrimento do médico parece se intensificar em um cotidiano que desafia intensamente e diariamente a função apostólica do médico. Muito obrigada. Obrigada, Carla, pela sua participação, seu histórico sobre o Balint, que a maioria das pessoas acredito que não conhecesse tão detalhadamente. Eu queria comentar só que a Raluca Soriano, que a Carla mencionou, é uma psicanalista que trabalha em Londres e agora ensina no Essex College, e que ela esteve na nossa sociedade há dois ou três anos atrás. Mas vou passar a palavra para o Shazam, para não haver mais delongas. Shazam, por favor. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Eu estava tendo problema aqui para desligar, para ligar o microfone. Eu queria dar boa noite a todos. Agradecer o convite à Mônica e à Maria para essa conversa que vamos ter. Eu espero que seja mais uma conversa. Eu pretendo tentar ser sintético, e vou me centrar fundamentalmente na questão dos grupos Balint, que é para isso que eu fui convidado e é isso que eu acho que no momento faz sentido para a gente. Como nós somos seres históricos e contextos dependentes, e a Carla se encarregou da história, eu não preciso me alongar nesse ponto, então eu vou tentar ficar mais do que a gente entende hoje, por grupo Balint, como é que funciona. Primeiro, antes de entrar nesse ponto, eu queria dizer que os meus mestres, além dos livros, o Balint, o Winnicott, etc., os meus grandes mestres foram Júlio de Mello, Júlio de Mello Filho e Abraham Eksman. E eu queria prestar uma homenagem para eles, os dois foram da sociedade, eles eu conheci profundamente, pessoalmente, e tiveram uma influência muito grande no que eu penso hoje, como é que eu entendo o que as coisas são. Então, eu queria ter esse, marcar essa fala como uma homenagem a eles, que eu gostaria muito que estivessem presentes para a gente poder conversar e discutir. O grupo Balint, o primeiro grupo Balint registrado aqui no Brasil foi em 1963, com o Danilo Perecelo e o Abraham Eksman, um pouco antes do Balint vir ao Brasil. O Abraham me disse que o Balint viria a segunda vez, mas morreu antes. Então, ele veio uma vez só. e naquela época, e no Balint ao longo do tempo, as coisas foram mudando e o grupo Balint hoje tem umas diferenças em relação a como era. Primeiro que hoje, nós temos uma International Balint Federation, que reúne em torno de 27 países. Nós criamos a Associação Brasileira de Balint no início do ano passado, e já conseguimos uma aprovação, já fazemos parte da International, o que foi uma coisa bastante importante para a gente, e que vai ajudar a difundir mais ainda o grupo Balint. Em termos, só um comentário sobre esse processo de mudança, em outras épocas, o grupo Balint era feito nos hospitais, principalmente, com uma população variada de médicos diferentes clínicas, o Júlio de Mello começou fazendo no Hospital São Francisco, o Abram lá na Santa Casa, e esses grupos iam ocorrendo de uma forma, vamos assim, mais à vontade, porque eram coordenados pelos dois. Hoje em dia, a gente fala mais em liderança do que coordenação, porque todo o processo lá é da base da ideia do leadership. Bom, hoje em dia, o grupo Balint, ele é mais estruturado dentro de determinado padrão. Eu vou falar um pouco disso, só para ilustrar, e depois vamos falar outras coisas sobre esse processo, e depois a gente pode discutir algumas coisas. Hoje em dia, primeiro, existe a solicitação de que se faça o grupo Balint é com um líder e um co-líder. Isso antigamente não existia. Então, tem um líder e um co-líder. Em torno de 8 a 12 pessoas, o número mais ou menos ideal, embora variações existam, mas em termos de 8 a 12 pessoas, uma pessoa faz a apresentação de um caso de uma forma livre, como foi dito, isso continua até hoje, livre, espontânea, sem anotação, de uma forma absolutamente sem preocupação com as questões clínicas. E hoje em dia, também não é só mais de médico, é também de outras profissões de saúde. A pessoa apresenta o caso, depois há um pequeno momento em que as pessoas perguntam para quem apresentou dúvidas sobre a apresentação, alguma coisa que não ficou clara, se o paciente é casado, se o paciente tem filhos, qualquer coisa que surge de dúvida para as pessoas. Então, a partir desse momento, a pessoa que apresentou fica em silêncio, não fala mais, e ela fica observadora do grupo que vai discutir de uma forma o mais livre possível qualquer coisa que surja em relação ao caso. A ideia, sim, é de que seria um momento de fazer uma associação livre, o que vier à cabeça, que tenha produzido algum tipo de mobilização nas pessoas, com relação àquela apresentação. E esse é o tempo maior do Barnt, do grupo, que dura meia hora, quarenta minutos, dependendo da combinação que é feita previamente. O grupo Barnt varia em torno de uma hora a uma hora e meia, depende também dessa combinação. Depois que passa por esse período, a pessoa que apresentou volta e aí fala alguma coisa sobre como é que ela vivenciou aquelas falas todas que foram feitas, e aí termina o grupo. A gente só vai além disso, fazendo discussão sobre como é que foi, detalhes de apresentação, quando está se fazendo um grupo que tem finalidade da formação, porque existe uma formação para a liderança de Barnt. Nós estamos num processo de organização disso aqui no Brasil, em parte baseado com características nossas, em parte baseado com modelos da própria International. Então, basicamente, o grupo se dá dessa forma. O que acontece? Primeiro, que é um momento de associação livre. Tem um livro do Jonathan Schler, The Balance Matters, Psycho-Somatic and the Art of Assessment, em que ele diz que o grupo Barnt é uma forma de estender a compreensão dos estados mentais inconscientes à atmosfera da prática médica. Então, basicamente, a ideia é exatamente trazer a consciência de quem apresentou, principalmente, aspectos contratransferenciais que estavam presentes naquela fala, naquela relação com o paciente, para que ele possa entender melhor a dinâmica da relação dele com o paciente. Então, esse é outro aspecto. Só se discute um caso de cada vez, apenas uma pessoa apresenta. Depois, outro grupo pode ter outra apresentação. E, de preferência, um caso em curso. É a preferência para uma pessoa apresente um caso que está acontecendo e está sendo visto. Um ponto importante que eu queria trazer é o seguinte, o grupo Barnt não é terapia, ele não tem a pretensão de ser uma terapia, não se prescreve nada, não há, ah, eu devia, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo, você não fez não sei o quê, você não fez nada disso. A gente não tem nenhum movimento de prescrição e nenhum movimento de crítica. E a questão de ser confiável, um ambiente confiável é fundamental. Tudo que se fala lá, morre lá. Isso tudo faz parte de combinações que são feitas previamente. Na verdade, a questão central aí é a criação de um setting que possa dar segurança para as pessoas poderem vivenciar de uma forma livre essas associações que são feitas. dependendo do caso e dependendo do momento, dependendo de quem apresenta, dependendo de quem está presente, existem momentos, às vezes, emocionalmente muito intensos. Tanto que, às vezes, uma das funções do co-líder é prestar atenção na população, porque a função do líder é facilitar que o grupo continue funcionando para o seu objetivo, que seja um grupo de trabalho e não um grupo de suposto básico. E permitir, às vezes, é necessário sair um pouco com uma pessoa para acolher alguma mobilização maior que houve. Então, o grupo pode ser algo emocionalmente extremamente intenso e a criação desse setting hoje é configurada desta forma no mundo inteiro exatamente nesse de proteção. Uma das razões disso, como eu entendo isso, é que, antigamente, não vou marcar tempo, mas antigamente, era, normalmente, quem fazia essa liderança ou coordenação de grupo BALID eram psicanalistas, assim como o Abram, assim como o Júlio de Mello. E eu mesmo cheguei a fazer isso várias vezes depois. Mas, hoje em dia, não. Hoje em dia, não são apenas psicanalistas que estão fazendo essa liderança. Eu vou chegar lá. Então, essa configuração do setting passa a ter que ser mais amarrada. Existe uma expectativa, sim, de que todo mundo que seja líder de grupo tenha uma experiência de hiperterapia pessoal. Mas isso não pode ser obrigatório. não existe essa cobrança nesse sentido, como nas sociedades de psicanálise tem com relação à formação psicanalítica. Um ponto que eu quero assentar e que é a questão central hoje em dia, desse grupo, atualmente, de como é o grupo BALID, é que, durante muito tempo, desde 1963, muitas experiências BALID foram feitas no Brasil, algumas na educação, algumas em hospitais, de outros lugares. Isso foi feito de uma forma, que eu posso dizer, espontânea, não necessariamente ordenada. As pessoas aprendiam com outras, iam fazendo. E a gente, até hoje, ainda não tem, que é uma das funções que a gente pretende ser da associação, BALID, a brasileira de BALID, é a de levantar um real histórico sobre esse processo do grupo BALID no Brasil. Então, tem pessoas que a gente não conhece e pessoas que não nos conhecem. Isso está crescendo. Mas uma coisa central que eu queria trazer é o seguinte, de um determinado tempo para cá, quem começou a relançar, vou dizer assim, o grupo BALID no Brasil e que começou a ter uma força tremenda foram os médicos de família. A medicina de família é uma especialidade nova pelo Conselho Federal de Medicina, não tem tanto tempo assim, embora desde a década de 70 já existiam práticas de Medicina Geral e Comunitária, que passou depois chamada de Medicina de Família e Comunidade, e existe uma afinidade profunda entre a formação do médico de família que, em algumas coisas, eu vou falar, difere da medicina tradicional que ainda está, embora a gente está tentando, como nos processos curriculares, fazer modificações, a medicina ainda é a medicina da doença e não a medicina da pessoa. O médico de família ele é formado para a medicina da pessoa, isso faz parte do currículo dele. Então, a afinidade da própria psicanálise com a medicina de família e, portanto, dos grupos Bynes é imensa. O médico de família trabalha com o conceito de vínculo, trabalha com o conceito, existe uma coisa em medicina de família que chama-se é uma terapia, é processo terapêutico singular, projeto terapêutico PTS, que é a cada paciente você traça uma estratégia terapêutica, tanto do ponto de vista global, como pessoa, você traça uma estratégia individual para aquela pessoa ou para aquela família, de forma é que cada caso é de verdade cada caso é um caso. Então, essa percepção das diferenças, da percepção de que as pessoas são únicas, apesar de muitas coisas comuns que nós temos com os seres humanos, isso é uma característica fundamental da medicina de família. E isso é completamente afinado com a psicanálise. Esse trabalho de valorização do vínculo, trabalho de valorização da pessoa, esse trabalho de ter um cuidado longitudinal. A expectativa da medicina de família é cuidar da criança ao idoso e cuidar da família ao longo do tempo. Então, é um vínculo que deveria ser permanente, estávamos evoluindo muito bem nesse sentido, crescendo, com problemas e tal, até que dessas alterações governamentais que temos para cá, as coisas começaram a ser atacadas de uma forma violenta e estamos tendo problemas enormes que eu não vou entrar nesse momento agora porque não é o caso. Só assinalando que estamos tendo um retrocesso muito grande e especialmente aqui no Rio de Janeiro, mas não só, extremamente grande de destruição de todo um processo que estava sendo construído nessa possibilidade desse tipo de prática. Então, os médicos de família começaram a redescobrir o balent e se começou a fazer de uma forma informal e a partir daí as reuniões entre pessoas que estavam interessadas nisso começamos a nos reunir e surgiu então a ideia por conta do interesse que havia bastante amplo no Brasil todo com relação ao balent de fundar a associação. tanto que hoje nós somos seis membros na diretoria e desses seis membros o único que não é médico de família sou eu que sou psiquiatra e psicanalista embora trabalhe já há muitos e muitos anos nessa interface da saúde mental e atenção primária à saúde. Então, isso é algo que eu sempre me dediquei e hoje em dia me dedico completamente. então, esse processo hoje em dia está muito assentado na questão da prática de medicina de família é difícil hoje em dia você perguntar para algum médico de família se ele conhece o balent ou não a maioria conhece mesmo alguns que nunca fizeram e os interesses são muito grandes nós já fizemos cerca de três cursos que tem a finalidade de formar pessoas ou de pelo menos preparar para a formação como líder nessas três sempre tivemos uma quantidade enorme de pessoas inscritas e alguns ficavam em lista de espera porque não foi possível teremos um quarto em ponto esse ano mas que não foi possível e que ainda estamos tentando ver como é que vamos organizar esse processo então a grande maioria das pessoas devemos psicólogos neves de família na sua grande maioria uma pediatra que é uma carioca que está perdida lá em Santa Catarina bastante atuante na Associação Médica Brasileira que é a Sueli o resto é tudo sentado nessa prática e essa afinidade de preocupação com o homem preocupação com a estrutura emocional isso é uma coisa característica da formação de medicina de família o médico de família é o médico que se importa diferente da maioria vamos dizer ainda infelizmente assentada temos alguns grupos que estão tentando mudar isso na Associação Brasileira de Educação Médica isso é uma discussão permanente de melhorar o currículo de melhorar as condições temos grupos aqui que são grupos de WhatsApp e com algumas coisas feitas no grupo Humanidades que é todo voltado para esse tipo de preocupação mas o fato é que a gente tem uma ainda ainda predomina na medicina uma medicina da doença isso tem questões econômicas questões de formação questão de uma série de coisas que eu não vou entrar aqui a menos que perguntem alguém que tenha um interesse maior nisso eu posso falar mais sobre isso o ponto agora que eu queria assentar é o seguinte o grupo Biont ele junta a concepções psicanalíticas questão da contra transferência por exemplo transferência contra transferência e a questão dos grupos porque é um grupo e assim como qualquer grupo os grupos Biont eles tem características específicas dos grupos uma delas é que um grupo ele consegue fazer como se pode dizer assim um empréstimo de ego uma capacidade de suportar coisas que individualmente às vezes as pessoas não suportam nós temos muitas experiências lá na UERJ com relação a isso essa possibilidade de ter um ego que não é super ego é um ego capaz de ajudar no processo de elaboração de questões que são muito difíceis de ser suportadas isoladamente exemplo simples durante uma época nós fazíamos lá na UERJ já já paramos por razões quase óbvias que eram grupos para pacientes com problemas plurimetabólicos isso era vinculado à disciplina de medicina de família e comunidade da qual eu sempre fiz parte trabalhando e continuo até hoje então esses grupos eram grupos para pessoas que tinham obesidade que tinham hipertensão diabetes etc e era muito interessante porque quando eu participo esse grupo era feito da seguinte forma era um grupo pequeno fechado em que se discutiam questões informativas ou de curiosidade de questões sobre a própria doença que a pessoa tinha depois de cerca de oito encontros elas passavam porque a gente chamava de um grupo aberto a pessoa ia quando tinha vontade mas o grupo estava sempre lá então participava um residente da medicina de família e um psicólogo da psicologia médica da disciplina que eu faço parte e uma coisa que era muito curioso e que aparecia isso com frequência era um médico da residência encontrar no grupo pacientes que ele tinha e que ele tinha certeza que ele tinha orientado conversado sobre determinados características que ele tinha de cuidado que ele paciente tinha que ter e ele chegava no grupo e percebia que o paciente não sabia aquilo que ele tinha certeza absoluta que o paciente sabia e depois do grupo o paciente passava a saber profundamente porque essa possibilidade do grupo era dada aí não basta falar se eu individualmente digo para um paciente ponha pouco sal na comida e se ele ouve essa mesma frase ponha pouco sal na comida por uma outra pessoa dentro do grupo esse sentido dessa frase vai ser modificado e melhor assimilado então o grupo cria condições de uma estrutura de ego que eu chamo de empréstimo de ego que não é possível individualmente então o grupo ele reúne essa capacidade dessa possibilidade dessa vamos dizer assim quase que uma comunidade uma mini comunidade que funciona integrado e que suporta então essas fantasias ideias questões sofrimentos que são trazidos de uma forma livre e espontânea no grupo Bind outro ponto que é importante é que o grupo Bind ele permite que se aprenda ou que se aperfeiçoe uma coisa chamada escuta nós ficamos em silêncio enquanto uma pessoa fala depois a pessoa que fala fica em silêncio enquanto as outras pessoas falam isso não se rompe isso não se interrompe existe sempre uma importância de escutar o outro essa importância de escutar o outro é fundamental tem um livro e um texto que quem não conhece eu sugiro que leia do Rubem Alves chamado escutatória em que ele dizia que todo mundo quer fazer curso de oratória mas ninguém quer fazer curso de escutatória que é a possibilidade de ouvir de permitir não tem aquela história de sem memória e sem desejo que na realidade tem a ver com esse processo para que eu ouça o outro eu preciso me esvaziar do que eu penso que é o outro eu preciso ter o espaço do não saber isso é uma coisa que o grupo vai permitindo e que a gente consiga de alguma forma desenvolver isso eu preciso não saber para poder dar espaço para o outro se eu já sei a priori eu não dou espaço para o outro então essa questão é fundamental no grupo Bynch e o grupo Bynch traz então um suporte para as questões para as emoções para aquilo que é vivenciado na prática na maioria das vezes hoje em dia a maior parte dos grupos Bynch são feitos com médicos de família como eu disse mas não só recentemente eu andava fazendo grupo Bynch na reumatologia lá no hospital fomos interrompidos pela pandemia mas é digamos assim até um retorno porque o Bynch começou com os GP general practitioner exatamente que eram os médicos de família ingleses então tudo está integrado interrelacionado nesse aspecto um ponto que eu acho que é também que eu queria ressaltar é que à medida que o interesse vai se desenvolvendo como está acontecendo e a gente vai vendo crescendo a gente começa a ver espaços em outras áreas como se fosse também um retorno para as áreas para além da medicina de família a medicina de família encontra isso de uma forma absolutamente integrada isso é como eu disse isso não só esquisito não só estranho para o médico de família como para muitos médicos de hospital geral e espero espero que isso se desenvolva a associação exatamente tem a proposta de se organizar ainda estamos em processo de organização recentemente que conseguimos criar o site ainda estamos em processo para organizar formações para as pessoas que querem ser líderes fazer o web que a gente tem feito que tem funcionado o web tem também suas limitações porque a questão da postura a questão da visual a questão da comunicação não verbal também é importante nesse processo todo e isso é um pouco prejudicado nesse processo dessa dessa relação através da web mas funciona tanto que atualmente nós estamos tendo pela International Ballant Federation estamos tendo um meeting de Leadership Conference que eu sou um dos que está representando o Brasil nesse processo e a gente tem feito grupos ballants internacionais pessoas de vários lugares do mundo em que a gente está fazendo o ballant está funcionando e isso é uma experiência extremamente positiva alguns aqui no Brasil a gente já tem essa experiência há algum tempo mas no exterior tem muita gente que nunca teve essa experiência e que está tendo só agora nesse processo então eu acho que esse é um dos ganhos que a gente está tendo e uma coisa interessante só para ilustrar essa questão da medicina de família é por assim a própria associação a gente eu cheguei a propor isso se a ideia foi comprada eu fiz grupos de suporte para profissionais de saúde estou fazendo ainda a gente está em fase de finalização para profissionais de saúde bancados pela associação de ballants não eram ballants eram grupos de suporte para as questões emocionais que as pessoas estavam tendo dificuldades estavam tendo e uma coisa muito interessante que eu vi foi médicos de família de vários lugares do país desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste e o Norte e é importante perceber o seguinte as diferenças regionais existem mas existe uma linguagem comum do médico de família no sentido de preocupação com as pessoas preocupação com os pacientes preocupação com a sua prática com a qualidade da sua prática e isso é uma coisa fundamental que eu queria assinalar até porque eu acho que esse é um ponto que deveria ser estendido para as outras áreas da medicina é uma preocupação da Associação Brasileira de Educação Médica mas as resistências são muito grandes e as mudanças ninguém que está no poder gosta de mudar a menos seja obrigado a isso com raríssimas exceções eu também não vou discutir agora aqui no momento isso é uma geral que eu tentei ser o mais sintético que me foi possível se eu não fui o suficientemente sintético foi por uma impossibilidade minha porque são muitas questões muitas ideias que vêm então eu prefiro deixar em aberto para a gente trocar ideias tirar dúvidas ou aumentar dúvidas que aí a gente vai buscar como tirar e o único comentário que eu queria fazer foi exatamente terminando sobre o início que é uma coisa que me chama a atenção essa questão de que a gente está tudo organizado mas não deu certo no início é assim que acontece a vida é assim hoje em dia a gente ouve muitas pessoas falando ah mas está tudo incerto eu não sei quando é que a coisa vai acabar se não vai acabar como é que vai ser todo mundo se queixando de uma certa incerteza que só me veio à cabeça uma coisa que é quando que foi certo nunca foi o que a gente tem hoje é um enorme lente de aumento para várias questões boas e más várias questões se aparecendo em que a gente está vendo com absolutos detalhes as questões todas que a gente tem as dificuldades humanas as questões que a gente está apresentando as dificuldades que estamos vendo as diferentes ideologias e cabeças que vão se batendo mas a incerteza ela não é nova não é nova nunca tivemos certeza de coisa nenhuma e esse é um ponto interessante essa busca para a certeza que é exatamente você não ouvir o outro você precisa ficar em silêncio para ouvir o outro que é exatamente o que eu quero fazer agora eu quero esperar para ouvir vocês e ver se a gente consegue fazer um diálogo nesse momento aqui muito obrigado muito bom Shazam Shazam muito obrigada muito interessante e vamos passar agora as perguntas eu vou só botar aqui um momentinho de cartaz aqui onde eu estou falando para vocês poderem anotar o número do telefone do WhatsApp para poder enviar as perguntas tá agora eu eu vou passar as perguntas que já já me chegaram aqui sendo que antes eu queria aproveitar do lugar me aproveitar do lugar de coordenador e colocar uma primeira pergunta a minha pergunta seria a seguinte tanto ao Shazam quanto à Carla grupos ballot estiveram em alta nos anos 80 eu acredito eu talvez no início dos anos 90 era uma coisa assim muito difundida numa prática nos hospitais nos hospitais públicos e tinha até em consultório também de alguns canalistas então e agora isso está novamente retornando me parece tanto que você está lançando a Associação Brasileira de Ballet eu queria perguntar o que houve entre essa época e agora e que esses grupos tiveram em menos evidência na opinião de vocês o que aconteceu Bom eu vou falando se a Carla quiser acrescentar alguma coisa primeiro que eu acho que de lá para cá nós tivemos uma certa um certo esfriamento da psicanálise dos espaços da psicanálise não vou entrar no mérito porque disso mas isso aconteceu no meio universitário a gente teve um grande boom com relação à terapia cognitiva até porque para pesquisa você marca a cruzinha na terapia não estou falando contra a terapia cognitiva que tem seu valor também estou falando apenas que você consegue estabelecer parâmetros e com a psicanálise você não consegue que é uma pesquisa muito mais qualitativa do que quantitativa que é a coisa que pode ser feita com a pesquisa e isso também contribuiu a própria questão da ideia da psicanálise ser uma atividade cara e que é talvez menos hoje em algum sentido mas ainda é então acho que esse foi um ponto de esfriamento o outro foi o crescimento exponencial da tecnologia médica uma vez eu ouvi de um médico bastante conhecido e que me disse o seguinte o bom agora é que a gente com o ultrassom do jeito que é o ultrassom a gente não precisa nem tocar no paciente médico muito conhecido eu não vou evidentemente dizer quem é e que isso pra mim não faz sentido nenhum porque o paciente precisa desse toque o paciente precisa desse contato humano o ultrassom não substitui esse contato pode permitir certos diagnósticos da doença mas não as questões efetivas então a gente teve um avanço enorme da tecnologia tem a questão da indústria a questão do comercial a questão dos planos de saúde a questão da formação médica que passou por um período muito grande centrado nesse processo de investimento tecnológico ao mesmo tempo a psicanálise teve uma baixa e não é à toa que exatamente como você falou Mônica a partir de um determinado momento ela ressurge com os médicos de família que trabalham com vínculo que trabalham com pessoas que trabalham eles usam a tecnologia claro eles não estão no outro mundo mas eles não perdem a dimensão desse processo relacional e é tudo uma questão relacional dentro dessa ótica é uma questão de relação isso também no grupo nas relações a própria compreensão do Barney do Winnicott a respeito dos processos relacionais é uma questão fundamental o próprio Abram dizia que a mente não está em ninguém a mente está entre e a gente hoje também muita confusão entre mente e cérebro cérebro é uma coisa a mente é outra isso é uma outra discussão enorme que eu não vou redentemente falar mas eu acho que o que aconteceu foi isso tanto que quem está redescobrindo o grupo do Barney são os médicos de família eu não sei se responde ou se tu trouxe mas eu acho que a questão passa por aí não sei o que a Carla pensa é eu acho que é exatamente isso eu vou por conta das defesas eu acho que essa tecnologia médica e essa forma de você através de milhares de exames e técnicas você vai se afastando do doente você vai se afastando do afeto dos sentimentos e evitando pensar em questões que causam causariam no cotidiano angústias terríveis ninguém aguenta pensar em morte em dúvidas o tempo todo então você vai se erigindo o médico vai erigindo uma série de defesas vai se fechando quanto quanto que você circula nos hospitais e você vê feudos médicos fechados em salas trancafiadas e pessoas não conversando justamente e o grupo Ballet ele propõe exatamente sentar e conversar conversar sobre o que ouvir mas falar sobre o que você está sentindo e é justamente isso que é muitas vezes intolerável para o médico mas só sentando e conversando que é possível estar com o paciente e você transformar alguma coisa senão você o paciente é um objeto é um objeto muito obrigada Carla e Shazam que são grupos tão interessantes eu mesma já trabalhei com o grupo Ballet e a gente fica assim curiosa se foi a medicina de evidências que um pouco também desalojou isso do cenário mas está voltando e isso é uma ótima notícia agora eu vou passar para as perguntas aqui que nós já recebemos várias então acho que a maioria está endereçada aos dois a primeira é assim por favor sabe me dizer se há instituição na Argentina que possua tradição em pesquisas acadêmicas que utilizem o referencial teórico balintiano já existiu eu não sei como é que está atualmente mas eu sei que existe na medicina de família da Argentina existe interesse em grupo balint existe trabalho sendo desenvolvidos lá isso está acontecendo agora a pesquisa acadêmica com relação a isso na Argentina eu no momento não conheço o que não quer dizer que não existe até provável que exista mas eu sei que existem trabalhos de balint na Argentina médicos da Argentina médicos de família argentina estão ligando estão trabalhando com isso recentemente houve um encontro um encontro latino-americano de balint para a língua hispânica em que tinham pessoas de toda a América do Sul e parte da América Central todos voltados para a questão da qualificação em balint e tinham pessoas evidentemente da Argentina Argentina Peru Colômbia etc Essa pergunta eu esqueci de dizer foi da Luciane Miranda Guerra que é docente da Unicamp a próxima pergunta é na Associação Brasileira Balint aceitam participantes da Sociedade de Psicologia Clínica do Rio de Janeiro e essa pergunta é de Patrícia Neto a Associação Brasileira de Balint ela é aberta a qualquer profissional de saúde e ela não 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 tem absolutamente nenhum impedimento de qual é a origem institucional da pessoa é uma pessoa que tem interesse em balint e que pode querer só participar de grupos balint ou pode querer fazer uma formação para se qualificar como líder né na verdade o grupo balint ele não pertence à Associação Brasileira de Balint o grupo balint ele é livre qualquer pessoa pode dizer que faz o grupo balint que nem psicanálise qualquer pessoa pode dizer que é psicanalista agora se quiser ter aval de uma instituição por exemplo da brasileira tem que passar por certos certos processos de qualificação na Associação Brasileira de Balint a mesma coisa a pessoa vai ter que passar por determinados procedimentos determinadas práticas determinado tempo de supervisão etc para que receba o aval na sua prática da Associação mas não é uma profissão então não é algo regulamentado a próxima pergunta é de Maria Ofrásia de Campinas a pergunta é assim é qual é a força das associações e a presença hoje dos grupos balint no SUS e hospitais públicos como produto a pergunta é de natureza de políticas públicas visto que a relação custo-benefício é sabida do grupo Bariant não sei se é muito mirada em termos numéricos as dissipações das fantasias e resistência implicará na relação posterior do médico com o paciente não existe eu não tenho dados ainda não temos dados estatísticos com relação a em quantos lugares existem mas existem muitos lugares que são feitos unidades de saúde da família portanto no SUS eu diria na verdade que hoje em dia o grupo Bariant é feito principalmente no SUS com as práticas da medicina de família e nas universidades que também na maioria públicas embora não só em que tem a própria FRJ hoje em dia desenvolve um trabalho importante de grupo Bariant com os internos e em outros lugares tem sido feito tem trabalhos que duraram cerca de 12 a 15 anos na Universidade Federal de Goiás então tem muito trabalho feito em universidade que evidentemente se estende para a questão do SUS em hospitais do SUS especificamente na área hospitalar eu não tenho tanto contato hoje em dia principalmente com a medicina de família que tem várias unidades que tem ou as pessoas se reúnem em alguns locais houve época em que nós fazíamos um rodízio em casa de pessoas para a gente fazer grupos Bariant com as pessoas interessadas e vinham pessoas de unidades de saúde bastante diferenciadas de lugares muito diferentes mas que eram todos médicos de família ou enfermeiros de família ou psicólogos que trabalhavam nessas unidades e era feito dessa forma em algumas unidades existe o grupo Bariant e a ideia que eu defendo e tenho discutido é que o grupo Bariant deveria fazer parte do currículo médico pelo menos do currículo médico eu acho que na verdade os outros mas eu só posso falar da área que eu trabalho que é na faculdade de medicina então o currículo médico deveria incluir o grupo Bariant em uma prática rotineira na minha maneira de entender é eu também eu também concordo Shazan até quando quando eu estava trabalhando com psicologia médica esse era um dos objetivos né desde com os alunos do segundo e terceiro ano né que tinha aula de psicologia médica era de desde ali no início da formação do médico criar essa necessidade e o grupo Bariant para eles principalmente quando o aluno vai para o terceiro ano e começa a entrar na enfermaria deveria começar a ter grupo Bariant desde aí né e tem tem o grupo de tem um grupo que eu entrei em contato há pouco tempo que é o grupo de Recife que já trabalha são psicanalistas mas trabalha em hospitais públicos há 33 anos com o grupo Bariant eles são liderados pela Gilda Kellner que está acredito que está aqui hoje enfim estaria aqui obrigada Carla eu tenho uma pergunta aqui que não está identificada mas eu vou lê-la até que ponto para a implementação e realização dos grupos Bariant é necessário o apoio governamental e se for assim como driblar essa limitação ótima pergunta mas eu vou responder mais genericamente porque o apoio governamental para as práticas públicas para o SUS é fundamental nós temos tido um retrocesso enorme com relação a isso nos últimos anos e isso evidentemente que o ônus é em cima dos médicos e dos pacientes a gente vê muito médico de família sofrendo profundamente porque as condições de trabalho para a qual ele foi formado e que ele pretende de trabalhar com vínculo tem sido prejudicado por conta de botarem poucos médicos para cuidar de pacientes demais imagina vamos dizer assim cinco médicos para cuidar de uma população de seis mil pessoas que você vê hoje em determinados locais é um cálculo difícil de ser organizado principalmente que o médico de família é preparado para isso para conhecer as pessoas pelo nome para ter um trabalho longitudinal de cuidado e evidentemente ter os médicos os pacientes como colegas isso é uma outra coisa que é importante a medicina tem certas coisas que às vezes você ouve na medicina tradicional tradicional no sentido da doença não é no bom sentido em que eu já vi mais de uma vez acontecer o médico tem uma questão com o paciente e diz assim mas quem é o médico aqui você ou eu não sei quem é da prática médica que já viu isso em algum momento esse é um dos equívocos graves porque o que acontece é que eu tenho um conhecimento da minha área de saúde no caso da medicina o paciente tem um conhecimento sobre ele são duas áreas de conhecimento que precisam dialogar que precisam ser vistas de uma forma horizontal eu tenho que respeitar o conhecimento do paciente e o paciente tem que respeitar o meu conhecimento para que a gente chegue em um acordo num diálogo possível e que faça sentido tem uma pergunta que eu costumo fazer com uma certa frequência até principalmente quando a turma é de médicos que é onde eu gosto de fazer essa pergunta dependendo do tema da aula quem aqui já foi no médico e não fez o que o médico disse 98% 99% evidentemente levanta a mão e os 1% que não levanta é porque ou está com vergonha ou está mentindo porque se aquilo que é proposto para você não faz sentido você não faz então isso é uma das coisas da prática que o médico família aprende que a gente tenta discutir com os alunos da medicina que é necessário que aquele encontro seja significativo que faça sentido para o médico e para o paciente não basta fazer sentido para o médico aí entra aquela função apostólica do Bynch de querer fazer com que os pacientes se convertam ao que ele acha que é o melhor para eles então esse processo todo isso está embutido nessa questão do próprio Bynch e eu acho que a gente vai desenvolvendo as coisas gradativamente vamos lá justamente porque é importante que essa relação médico-paciente seja uma relação em que não haja essa diferença de língua que eu chamei de diferença de línguas que é impossível essa comunicação especialmente quando o médico fica encastelado num lugar num lugar de saber e o paciente fica encastelado no outro lugar daquele coitadinho então não tem encontro não tem encontro porque são posições que ficam congeladas e eu acho que isso é alguma coisa que que o próprio trabalho da medicina com as comunidades terapêuticas foi uma coisa que foi perdida também ao longo desse processo não só os grupos Ballent mas o trabalho das comunidades terapêuticas que tem uma base extremamente psicanalítica em sua origem quer dizer quando a gente pensa que o Bion foi um idealizador da primeira comunidade terapêutica com o Rikman é alguma coisa extremamente importante porque justamente era a ideia de não ficar o médico sentado atrás de uma cadeira e os pacientes soltos aquela ideia do leaderless groups do Bion era justamente você dar ao paciente a possibilidade dele se organizar e dele poder falar de si e ele saber de si mais do que o próprio médico no caso quando o Bion e o Rikman trabalharam era dos soldados quem sabia de si era o próprio soldado não era o médico que estava então é exatamente essa origem é alguma coisa que é bastante importante que se perdeu acho que foi se perder acho que o médico da família que está ali no corpo a corpo ele resgata porque não tem como ser diferente só um comentário que eu queria fazer você falou comunidade terapêutica eu só queria assinalar porque eu acho que é importante isso para quem não sabe essas comunidades terapêuticas que você se refere Carla era num critério baseado na psicanálise baseado no processo de desenvolvimento no diálogo e hoje em dia se fala em comunidade terapêutica também da pior forma que possível é no Brasil é um horror não tem absolutamente nada a ver com isso são comunidades a maioria das vezes religiosas para internação compulsória de pacientes drogadictos numa visão completamente equivocada isso faz parte dos nós que a gente tem para lidar com quem lida em saúde mental eu queria assinalar isso é bom você lembrar isso porque tem jovens ouvindo a gente então de repente a comunidade terapêutica a comunidade terapêutica que existe hoje é uma coisa maravilhosa essas que tem aqui hoje não tem nada a ver com isso mas já tivemos Theodor Levencron da brasileira já coordenou na Casa Saúde Doutoreiras uma comunidade terapêutica multidisciplinar que era uma beleza era muito interessante em outras épocas é isso mesmo em outras épocas em outras épocas Oswaldo Santos Neymar é vamos continuar aqui então tem uma pergunta da Heluisa Adler que gostaria de ouvir mais sobre a formação dos líderes dos grupos Balint atualmente o processo de formação para líder Balint ele passa pelos seguintes aspectos um é que a pessoa tem que ter um tempo de participação em grupo Balint ela tem que ter um tempo de participação como líder ou co-líder o ideal é que seja alternado que ela de momento seja líder ou co-líder e tem que ter um tempo em que há uma supervisão dessa prática que essa pessoa tem isso ainda não está estruturado aqui esse modelo é o que a gente vai seguir que é o modelo internacional com relação a isso algumas características aqui a gente ainda está definindo por exemplo tem lugares que a pessoa tem que ter dois anos de grupo Balint outros lugares tem que ter três a gente ainda está aqui discutindo qual seria um tempo viável que a gente acha para poder que essa pessoa tem esse tempo de prática de grupo Balint e de supervisão para poder ter o aval da instituição mas basicamente é isso é participar de grupo Balint participar com líder ou co-líder e ter supervisão durante um período dessa prática que a pessoa está tendo não sei se responde a Luísa é bom a próxima pergunta é do Felipe Santos da Silva ele pergunta até uma coisa muito interessante é como tem sido realizados os grupos Balint em tempos de pandemia especificamente para atender a demanda relacionada aos casos de covid-19 o que a gente tem feito pela associação nós inicialmente começamos a fazer grupos Balint é é a gente chama de web Balint grupos Balint pela pelo Zoom na maioria das vezes com o Zoom com plataforma Zoom mas não necessariamente tem que ser aí em que se fez em alguns encontros estamos pensando em reabrir isso ainda está em discussão mas fizemos algum período de 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 abertura de inscrição os grupos ficaram todos ainda cheios então durante esse período a gente fez grupos em que não era focado apenas na questão do covid-19 mas era o interesse dos médicos e das equipes participarem desses grupos que nós oferecemos a gente abriu inscrição e as pessoas fizeram e eu ao mesmo tempo eu fiz grupo aí fui eu que fiz grupos de suporte porque dependendo do grau aí é uma opinião não estou falando por todos estou falando por mim até pela minha experiência dependendo do grau de angústia que as pessoas estão vivendo num momento dado o baile fica difícil porque você tem que ouvir o outro e às vezes você está tão angustiado que você não é capaz de ouvir o outro então para isso seria um grupo de suporte eu fazia estava fazendo até o ano que passou eu sou responsável pela questão da saúde mental dos residentes medicinos de família lá da UERJ e eu fazia a parte do curso de saúde mental ao mesmo tempo grupos baile eu ouvi um ou outro momento em que não deu para fazer grupo baile porque os médicos estavam tão angustiados com os ataques que a prefeitura estava fazendo as práticas que eles estavam vivendo e a gente teve que fazer grupo de suporte não grupo baile então isso é uma questão você precisa estar minimamente capaz de ouvir o outro senão fica muito difícil de fazer um baile então tem que ter esse jogo de cintura em alguns momentos mas os grupos baile funcionaram muito bem durante esse período em que a gente ofereceu e estamos pensando se vamos abrir novamente esse tipo de abertura específico para o momento da pandemia ainda está em discussão Obrigada Shazam eu vou passar para a última pergunta pelo avançar da hora que é da Flávia Esteu a Flávia diz boa noite lindo evento pode explicar novamente o funcionamento da dúvida no grupo baile é semelhante ao grupo de Pichon e Vieux Ele não deixa de ser um certo grupo operativo de uma certa forma mas não ele está vinculado a uma prática em que o líder ele tem a função de manter o grupo em funcionamento e criar um clima de holding de cuidado para que as pessoas se sintam suficientemente seguras para expor aquilo que vier à sua cabeça e para quem apresentou se sentir livre para apresentar o co-líder é uma pessoa que dá suporte porque o líder está voltado para o grupo como um todo para o funcionamento do grupo como um todo e às vezes ele não percebe determinadas coisas que o co-líder pode perceber como por exemplo inclusive o tomar conta do tempo porque existe um tempo para apresentação um tempo para as perguntas e um tempo para a discussão então se o líder tiver que se preocupar com tudo isso fica mais difícil de ficar vamos dizer assim completamente ligado no movimento do grupo e eventualmente fazer uma fala ou uma coisa assim para ajudar no processo de reflexão ou no processo de funcionamento do grupo tentando garantir essa possibilidade de que haja esse contato com o seu mundo interno eu acho Shazam também que é uma coisa que é que é para ser discutida mas não é muito quer dizer é como que as teorias grupais de alguma maneira elas são bastante importantes para facilitar o trabalho do grupo Balint então quando a gente pega o Pichon Rivière a gente vai pensar tudo num conceito de tarefa numa série de conceitos teóricos que a gente pode usar para entender o grupo Balint se você for pegar a teoria inglesa do Fuxo você vai usar toda uma série dos papéis da forma como é que você vai fazer as intervenções dos processos de identificação de espelhamento de como vai havendo uma ressonância quer dizer uma pessoa fala uma coisa e o outro se identifica e aí o outro uma terceira pessoa recorda o que eu acho muito interessante é que o próprio Balint ele estava em contato com os colegas que estavam criando todas essas teorias em 70 quando ele morreu essas teorias já estavam criadas mas ele trabalhava muito de uma forma independente e me surpreendeu porque ele era bastante amigo de você lendo a biografia bastante amigo de vários colegas que tinham essas práticas mas me parece que ele a independência dele era uma coisa bastante forte e acho que de alguma maneira ela se preserva e ela se mantém até hoje o grupo Balint com a sua especificidade tendo o diálogo complexo com os outros saberes e muito embora com muitos pontos em comum porque na verdade como eu disse no início a psicanálise e a teoria de grupos são os grupos todo grupo tem características comuns exato bom antes de passar para os comentários finais do Shazam e da Carla eu só queria salientar aqui que a pessoa que perguntou sobre a instituição na Argentina foi respondida aqui no chat pelo Otelo Corrêa dos Santos que o Hospital Italiano de Buenos Aires tem um setor de medicina de família muito antigo e forte ligado à universidade pode ser uma fonte de pesquisa então só lembrando isso agora Shazam e Carla se vocês puderem brindar a gente com mais alguma coisa para finalizar alguns comentários enfim vamos ver a Carla primeiro como começou ela queria agradecer o convite e eu queria dizer também uma coisa como psicóloga hoje são 58 anos de psicologia a própria teoria como o Ballet fala é sempre o médico 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 mas o médico não é ninguém sem o enfermeiro sem o fisioterapeuta sem o motorista de ambulância e sem o psicólogo e sem a equipe com quem ele trabalha e aí eu falo isso como profissional de saúde mas também como paciente né eu sofria dois anos um acidente e eu diria para vocês que eu estou aqui hoje porque desde o motorista da decisão certa do motorista de ambulância né até do neurocirurgião né essas pessoas trabalharam muitas vezes sem se conhecer em equipe né então eu não acredito em trabalho isolado né então eu acho que a gente pode pegar o médico do Ballet né como aquela figura do cuidado e aí a gente pode ampliar e a gente pode ampliar o nosso diálogo e pensar num trabalho mais integrado em assistência Obrigada Obrigada Bom, eu queria agradecer bastante o convite foi uma experiência muito boa essa possibilidade de conversar de falar sobre o grupo Ballet foi muito importante pra mim é uma história faz parte da minha história longuíssima que eu não vou contar também agora nem deu tempo antes mas eu queria dizer que embora nós tenhamos tido esse tempo específico eu estou aberto a qualquer pessoa que ouviu que quiser tirar dúvidas que quiser saber mais sobre o grupo Ballet que pode entrar em contato pode mandar algum comentário alguma coisa pra sociedade a sociedade encaminha pra mim depois eu entro em contato direto com a pessoa que fizer alguma solicitação quiser entender mais e existe o site do Ballet que ainda está vamos dizer assim é um site que ainda está em construção mas é ballet.org.br não é muito difícil ballet.org.br quem quiser acessar vai ter algumas coisas ali e até se inscrever pra associação se quiser então eu queria disso agradecer e a história é longa mas eu vou ficar quieto porque senão não vai dar obrigado infelizmente a gente teve aquele atraso no início a gente até podia ouvir essa história não é Shazam? pois é mas acontece faz parte da vida bom eu queria agradecer muito a vocês dois queria agradecer a paciência de todo mundo de aguardar que a gente pudesse mudar de sala espero ver vocês todos aí nas próximas atividades no nosso conselho científico e mais uma vez obrigada enfim aos dois palestrantes que nos deram uma aula hoje sobre o grupo valent um assunto tão relevante especialmente nesse ano de pandemia em que o setor de saúde está tão em questão então uma boa noite a todos muito obrigada obrigado valeu boa noite beijo Shazam muito bom beijo beijo obrigada boa noite obrigado Shazam e Carla beijo para vocês dois obrigado parabéns parabéns foi ótimo maravilha Shazam maravilha obrigado obrigado obrigada Carla obrigada Shazam boa noite gente parabéns parabéns obrigada obrigada difícil de sair acho que você vai ter que desligar se você não desligar ninguém sai senão a gente vai bater papo aqui vai começar a conversar de novo dois, três tchau 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 obrigada vai diminuindo o número não é devagar é muito é bonitinho porque é aquele bate-papo do fim quando acaba a palestra uma das coisas chatas do zoom é que de repente apaga tudo e assim é um corte né então esse apagar das luzes lento faz parte é bom boa noite para todos boa noite obrigada boa noite tchau agora eu vou sair mesmo obrigada boa noite tchau 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 Obrigado.